Música Ai, cuidado, cuidado Não, não, não Olha ela, olha ela, olha ela Ai, ai, ai Que porra Lembra que na semana passada Você machucou o dedo por estar brincando com o meu dedo E fique sabendo que só os indecis machucam o dedo Quando estão, quando os outros estão Acabou Com licença, sim Ah, ele desmaiou porque Ouviu muito de perto as pancadas do martelo Olá, eu sou Senhor professor Essas são as dicas de como Se você está afim de Se fuder Visite um caminhão formidável Lá você vai Caminhão formidável Que, que, que Pra Você vai de ponta cabeça E você vai de ponta cabeça Como se sente tesouro? Como se sente? Me dói todo, meu lindo Cronômetro Cronômetro Mais um lugar Mais um lugar Mais um lugar Caça 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 Olha aí, eu vou terminar Batemos Seu Madruga Uma boa opção Para aproveitar a época Mais formidável É a bancada De pinhas Cronômetro Cronômetro Enquanto Do you want Vamos Mét zeros Imagina Mas Láters Cronômetro 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 Enquanto De ruim Cronômetro Em Coat Am A CIDADE NO BRASIL